Abertura a minha música, Amor no Flash. Eles vão saber que somos talentosos ao darmos as boas-vindas na linguagem universal da música. Acho que poderíamos pintar um modelo de DNA. Mostra que somos inteligentes, mas que serão recebidos com todas as fibras do nosso ser. O que devíamos fazer é retratar a paz através da arte. Paz e amor, galera. Oi, amigão! O que você fez? Cuidado com o meu cabelo, cara! Tá atrapalhando o fluxo! Ei, você fez de propósito! Meu algoritmo da amizade! Você reparou que espalhou ciência no meu couro todo? E vocês pintaram por cima das minhas estruturas moleculares! E como é que eu vou pintar meu guia espiritual com todo esse DNA e clave de sol atrapalhando? Ah, sei lá! Pergunta pro seu guia espiritual! Estão destruindo meu desenho! Ai, minha nossa! Nós estamos muito... Orgulhosos, eu imagino. Ficou maravilhoso. É mesmo? É inspirador e acolhedor ao mesmo tempo. Adoro ver como vocês trabalham em equipe. Excelente trabalho, rapazes! Ah, obrigado! É isso que acontece quando deixamos o amor nos guiar. Com música. E através do material auto-replicante presente em quase todo o organismo vivo. É ótimo saber isso. Agora só acrescentem. Bem-vindo, Escola Crystal. Eu quero ver mais cinco desses no final do dia. Obrigada, meninos! Já cientes! Crescendo! Versenal no celular. Pronto! É bem diferente para respirar! Pronto! Isso faz comidotes! É apenas que isso vamos fazer! Pronto!